É, meus campeões, lembro que o fim de semana passado a gente falou sobre a casa Ferrari, agora a gente vai chegar no pátio da casa Ferrari, porque aqui, meus campeões, ó, pulsa na veia a paixão por automóveis, olá, vó, maravilha, obrigado, meu campeão. Estamos no melhor lugar da casa, eu acho, né? Legal, agora a gente quer conhecer essas máquinas tão sedutoras, vamos dar uma palhinha de cada uma delas? Claro, com certeza, aqui é a hora que a gente mais se diverte. É, trouxemos nosso line-up aí, Portofino M, Roma, 296 GTB, as duas SF90, Stradale e Spyder, e ainda temos ali uma F430. Preciosidade! Olha só, linda! Olavo, vamos começar pela Roma, capital italiana, pode ser? Exatamente. Olha só. Temos aqui essa linda cor aí, o Rosso Corsa. Boa! É, um carro de 600 cavalos, um V8. V8 ou 600 cavalos? 600 cavalos, motor dianteiro. O legal desse carro é que ele tem quatro lugares, né? Então, ele tem um apelo diário, né? Um carro com umas linhas diferentes, uma coisa bem atemporal. Olha só, olha essa frente dela, né? É, aí, não sei, quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo oficial pela internet, vai ver ela passeando por Roma, né? Então, é um casal que vai se encontrar na nova Dolce Vita. La Dolce Vita, tão famosa italiana, né? Sim, sim. Aqui nós já temos, né, a cereja do bolo, por assim dizer. Temos uma SF90, Stradale. É um carro híbrido, mil cavalos de potência. Mil cavalinhos, olha aqui, ó. Mil cavalinhos, tá? Mil! Imagina a potência. É, um carro espetacular. O cofre dele à vista, né? Para mostrar a joia. Ah, não! Motor, um V8. E esse carro. E até a cor é diferente do tradicional. Do tradicional. É bacana porque hoje em dia as pessoas têm o privilégio de poder, né, começar a mexer com cores internas, externas, personalizar. A gente tem o nosso departamento tailor-made, que aí a pessoa vai além, né, na configuração. É muito bacana. Esse é um azul Tour de France. Azul de France. Tour de France. O volante é interessante porque hoje você, além, né, dos paddle shifts, atrás do volante, as famosas borboletas, né, toda a configuração do carro você praticamente é por touch no volante. Não tem botões. O único botão que tem é o manetino, né, para você mudar o modo de condução. Mas de resto é no touch. A gente tem um lançamento ano passado, né, um carro especial para a gente, a 296 GTB. É um carro inspirado na Dino, né, é um V6. Esse carro está voltando com o motor depois de, se eu não me engano, desde os anos 60, voltamos com o motor V6. V6. Híbrido, né, então a gente está falando de um conjunto aí de 830 cavalos total. Tá, e esse conjunto é o trem de força da Fórmula 1. Este conjunto? Para você ter uma ideia. Olha a foto. O trem de força, motor e câmbio é o que se usa na Fórmula 1. Então, a pessoa está dentro do carro e ela remete a como se estivesse pilotando um kart, porque as sensações são instantâneas, por ela ser curta, né, e o centro do carro, centro de gravidade, está bem no cockpit. Então, esse carro é delicioso. Portofino, né? Portofino M. E que cor? Essa cor é espetacular. Esse daí é o Rosso Mugello. Ele tem uma pigmentação mais escura, né, você, se for olhar a Roma, que é a cor mesmo, o Corsa, para a gente. Aqui é uma cor diferente, um pouco mais fechada. Esse carro também, ele é conversível, né, o nosso nome é Spyder. Então, ela consegue ter quatro pessoas. E é um carro diário também, você tem um V8 por debaixo do capô, né, e é muito bacana. Vamos seguindo. Nós temos aqui outra SF90, mas essa é a Spyder, essa é a conversível, né. Ela é exatamente como a Estradale, porém, ela é aperta, né. O conjunto mecânico é o mesmo. Conjunto mecânico é o mesmo. E o cavalos. E o cavalos. Eu vou abrir o peito para vocês. Vamos ver. Para vocês verem. Nada como o charme de um conversível. Olha a sedução do conversível. Seduz a todos. Temos ela. Agora, com um outro conceito, é muito legal, porque esse carro não tem vibração. Pode perceber que a aerodinâmica dela, o ar passa por completo pela... O CX dela, o coeficiente deve ser baixíssimo. Temos mais uma preciosidade aqui. Eu estou vendo placa de gramado, é isso? Pois é, aqui nós temos uma joia, né, é uma F430. Esse carro é de uma pessoa, uma pessoa que tem uma estima grande da gente, o André, né, do Sierra. Ele cuida como uma joia, de fato. Impressionante. Está no meio das máquinas atuais. Ela permanece com a sua essência, né? Como se fosse, irmão, aí um pouquinho mais velho, mas está bem na fita, né? Super bem, super bem. Aqui é um F430, a Challenge, F1, né? Também, se for olhar o cofre, o famoso V8 na traseira. E aí é onde chega aquele lance que a gente sempre fala, do Enzo. O Enzo está presente. Porque ele sempre falava que o motor era a alma do carro, né? Ele era aficionado por isso. Então, os nossos carros sempre estão com o motor à mostra. Aquela imagem que todo mundo faz, né? Vem aqui, olhar o motor, admirar o motor. Essa é a imagem tradicional. Olá, vamos conhecer, então, esta moto. Essas embaixadoras da casa Ferrari, essa peça foi criada exclusivamente para o evento, através de elementos das Ferraris, né? Então, tem um pouco de design, tem a costura do banco. Mostra para a gente usar esses detalhes aqui, por gentileza. Pois é, se você presta atenção, aqui remete às entradas de ar laterais, né? Os sucos vão para o motor. Você vai um pouco na costura do cinto. Remete também ao banco do carro, que eu comentei sobre o Daytona. E o casa Ferrari, que é o carimbinho da gente. Essa peça foi inspirada nos carros, demorou bastante tempo para ser feita. Uma design para a Ibana. Parabéns, está lindo, chique. Parabéns, ficou maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí. Olá, eu estou com água na boca aqui para acelerar uma máquina dessas. Pois é, pode escolher a chave. Sério, posso fazer a escolha? Bora. É difícil. Aqui, é difícil. Porto Fino. Porto Fino, maravilha. Vamos de Porto Fino, meus campeões. Depois eu falo para vocês dessa experiência. Vamos lá. É, meus campeões. Este convite irrecusável, hein? Acelerar uma máquina Ferrari. Você também pode. No Brasil, quem representa a marca Ferrari com exclusividade é o Grupo Via Itália, em São Paulo. Test Drive sempre é legal. T selbst. Tização. Tchau. Tchau. Tchau.